Matheus, é verdade que açúcar vicia igual cocaína? Não importa como você está hoje e o quão distante os seus sonhos se encontram, se você começar hoje, você estará um dia mais próximo de conquistá-lo. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e eu tenho certeza que você já escutou algumas pessoas extremistas dizendo que o açúcar vicia igual cocaína e você deve tirar ele 100% da sua vida e etc. E por isso eu vou falar sobre a visão da ciência em relação a esse tema. Bom, primeiramente, antes de começar, é importante você entender o que é a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que está associado a diversas vias cerebrais como, por exemplo, motivação, cognição e principalmente está associado à recompensa do nosso sistema límbico que basicamente é uma parte do nosso cérebro que cuida das emoções. Nos seres humanos e em outros animais, sempre que você está prestes a conseguir alguma recompensa você já tem uma liberação de dopamina pelo seu núcleo acúmplente que também é uma parte do nosso cérebro que já vai liberando essa dopamina antes mesmo de você efetuar determinada coisa que vai te gerar essa recompensa. Matheus, dá um exemplo para ficar mais prático. Bom, vamos lá. Vamos supor que você está com bastante fome e você visualiza algum alimento que você gosta muito de comer. Então, assim que você visualizar ele, você já vai se sentir um bem-estar instantâneo. E é por isso que muitas pessoas dizem que o açúcar vicia. Porque quando você come alimentos que são palatáveis e são alimentos que você geralmente tem bastante açúcar e gordura você tende a se sentir bem tanto antes de comer por causa desse fator que eu acabei de falar como durante a comilância desse alimento. Falando agora da cocaína, ela tem um grande estímulo sim da dopamina porém é um estímulo muito mais significativo e principalmente duradouro dessa dopamina. O açúcar basicamente vai ter um grande estímulo da dopamina e logo após ele já vai retornar aos níveis basais, que são níveis considerados normais. Então existe uma grande, sim, uma grande diferença entre a cocaína e o açúcar e não. O açúcar não vicia igual a cocaína porque ele tem impacto muito, mas muito mesmo menor nos níveis de dopamina no sangue e por aí vai. E se você for pensar, a maioria das pessoas que dizem que o açúcar vicia geralmente são pessoas que tiveram problemas com esses alimentos, principalmente por dietas restritivas. Ou seja, sempre que você entra em um processo de restrição no qual você não pode comer determinado alimento, automaticamente o seu cérebro vai querer comer esse alimento. Então basicamente você demonizar algum alimento só vai fazer você querer comer mais e mais ele e isso é prejudicial para a sua saúde no longo prazo. Então você tem que ter uma visão muito mais global sobre determinado alimento. E é isso que a dieta flexível preza, no qual você pode ter sim uma flexibilidade na sua alimentação, você pode comer tudo o que você gosta, porém você vai controlar quantidades. E com isso você não vai ter esse processo de restrição e com certeza você vai conseguir levar a dieta por muito mais tempo. Então Matheus, você está dizendo que comer açúcar é bom? Não, o açúcar não vai ser bom nunca. Porém, claro, ele é muito importante para a nossa saúde mental, por exemplo. Então pense bem antes de você querer demonizar algum alimento e excluir ele da sua vida, porque isso pode te prejudicar e gerar até um transtorno futuramente. Bom, e o vídeo foi esse, muito obrigado por ter tido até aqui, espero que você tenha entendido esse conceito e principalmente entendido que açúcar não visse igual a cocaína, ele simplesmente gera uma liberação de dopamina que te dá uma sensação de bem-estar, isso muitas vezes pode ser legal para a sua saúde, principalmente psicológica e mental, tá? Porém, cuidado com o excesso de açúcar que aí sim ele vai dar diversos malefícios para a sua saúde, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, enfim. Comenta aqui embaixo qual alimento você mais gosta de comer, para saber aí, com certeza vai ser um alimento que é bastante palatável, então tem bastante açúcar e ou bastante gordura, mas isso é normal, o importante é você controlar as quantidades, tá bom? Fui!